Fala aí galera, tô de volta com mais um vídeo pra vocês e mais uma vez Clash of Clans no canal desta vez trazendo aqui pra vocês a minha vila secundária pra bater um papo com vocês sobre evolução de CV9 recente como eu estou fazendo pra evoluir meu CV9 recente pra quem não sabe galera, eu tenho 4 vilas no Clash of Clans é isso aí, 4 vilas exatamente eu tenho no Clash of Clans e deixa eu falar rapidamente dessas vilas pra vocês uma das vilas, vamos ver aqui eu tenho a Vinho, que é a minha vila principal que tá aqui no level 107 se eu for descer um pouquinho mais aqui, vocês vão ver que eu tenho a Binho que é a vila ruim lá do meu amigo, que eu tô naquela série com vocês ela tá aqui, ó, Binho é... level 75, né além da Binho, eu tenho a Flavinho, que é essa vila que eu vou mostrar pra vocês aqui que era o meu CV8, que eu transformei em CV9 recentemente level 90, e o Alan do meu clã, ele me deu uma vila aqui que é essa vila aqui, Vinho TH8 tá, o Hão 8, né, que é uma vila que eu vou deixar como centro de vila 8 eternamente, né então eu tô atualizando ela, ela tá no centro de vila nível 7 ainda essa aqui eu não tô jogando praticamente nela por ter tantas vilas, obviamente pra algumas coisas eu tenho que abrir mão de outras, né então eu acabei abrindo mão de upar meus muros aqui na minha vila principal que é a Vinho, vou dar uma visitadinha nela rapidamente pra vocês aqui eu abri mão de atualizar os muros, né vocês percebam aí que eu não mexi mais com os muros nível 10 que o muro nível 10 é caro só que eu tô há muito tempo com essa vila aqui já, né eu terminei os muros nível 9 no dia que iniciou a guerra dos youtubers ou seja, tem um mês e tanto atrás aí e eu parei, acho que eu tenho 50 muros nível 10 e não upei mais muros só que eu preciso ter um CV10 aí pra começar a trazer um conteúdo diferenciado pra vocês com um CV10, né e pra isso eu preciso upar meus muros e meus heróis que eu não vou fazer meu CV antes de upar esses muros e os heróis até o 30, né então eu tenho muito trabalho pra fazer e por isso eu decidi fazer o que? decidi upar a minha vila aqui meu CV8 pro CV9 deixar algumas tropas aqui bacanas, né e deixar ela aqui só pra guerra pra ajudar meu clã na guerra, né enquanto isso eu tiro meu outro CV já que eu vou upar os heróis, né eu vou ter que tirar meu outro CV, né e por ter que ter tropas boas pra ajudar nas guerras, né eu decidi tomar uma atitude aqui um pouco diferente pra upar esse meu CV8, né no caso aqui agora é CV9 se vocês perceberem aqui eu não tenho uma defesa sequer de CV8 de CV9, quer dizer se vocês observarem aqui vocês não vão ver aqui duas bestas vocês vão ver quatro magos torre dos magos aqui eu tenho somente três vocês não vão ver aqui quatro teslas eu tenho só três vocês também não vão ver aqui quatro defesas aéreas que eu tenho só três e por que que eu fiz isso? deixa eu mostrar a guerra de hoje pra vocês aqui rapidinho é quando... opa a guerra tá aqui, amigão quando... dependendo de como você upa a sua vila você acaba puxando mais vilas fortes numa guerra, né se vocês perceberem aqui nessa guerra Flavinho Flavinho aqui é o 9 se eu pegar o 9 aqui e mostrar pra vocês o 9 do meu adversário o 9 é um CV8, né o 9 é um CV8 por quê? porque eu utilizei uma estratégia que eu utilizava lá pelo pessoal do Holowheel o Jim do canal UpgradeCock ele fez até um vídeo vou deixar pra vocês na descrição aí explicando esse tipo de... de up da vila, né pra você conseguir aí ter vantagens nas guerras de acordo com o seu up então vocês percebam aqui que eu peguei um CV8 na guerra, né por quê? porque as minhas defesas são de CV8 então o que que eu fiz? eu tô com exatamente vamos ver aqui faltam quatro dias pra terminar o balão eu fiz o corredor que são 14 balão são 10 20 mais 5 tô com 25 dias 25 dias 5 dias do laboratório mais 14 dias do corredor que eu já upei pro level 5 aí vamos pra 19 mais 6 dias que se passaram do balão nível 6 aqui são 25 dias exatamente que eu tô com o meu CV9 aqui então ele tá totalmente recente vocês, como eu disse não tenho aqui nem nenhuma defesa de CV9 tá tudo como defesa de CV8 inclusive eu não pei só que se vocês perceberem ó tô com meus acampamentos no nível 7 eu tô com as minhas os meus quartéis negros aqui um no nível 6 e o outro já atualizando para o nível 6 eu atualizei o meu laboratório atualizei a minha fábrica de feitiço que dá aqui embaixo atualizei também aqui as minhas brocas de lixir negro nível 5 e nível 5 já indo para o nível 6 as duas então pô trouxe do nível 3 para o nível 6 né praticamente aqui e atualizei mais o que ah aqui o depósito de lixir negro também tá atualizando né e coloquei a minha rainha arqueira por que que eu atualizei tudo isso tudo isso aqui é perfumaria cara pra quando você vai ter o matchmaking no jogo então ele conta claro que conta bacana conta sim só que conta pouco o que conta mais o matchmaking do jogo pra um CV9 são as duas bestas se você não tem as duas bestas é provável que você consiga pegar aí um CV8 ou um CV9 bem fraco na guerra então se você conseguir upar de uma maneira bem adequadinha a vila você consegue ali equiparar e ter vantagem nas guerras isso o Jim explica direitinho lá no vídeo dele que é isso que tá na descrição e vocês vejam lá eu fiz aqui um pouco diferente da dele o que eu pensei eu falei poxa vou atualizar o meu castelo do clã foi a primeira coisa que eu atualizei vou atualizar os meus acampamentos junto com a fábrica de feitiço e o laboratório ponto primeiro foi isso depois disso eu falei poxa eu vou ficar muito tempo com o consultor parado o que eu posso upar que não vai ter diferença o que eu posso upar que não vai ter diferença a broca de elixir cara não tem diferença isso vai me ajudar pra caramba lá na frente que eu vou conseguir produzir bastante depósito de elixir também não tem diferença na hora de buscar as guerras aqui também tem o quartel negro sem diferença na hora de buscar as guerras então eu pensei vou upar isso aqui cara e é isso que eu tô upando desde quando eu comecei o meu CV9 ou seja são 25 dias upando isso aí e vocês percebam que tá meu tá show de bola além dos muros é claro eu tô upando alguns muros aí deixei os muros os 25 muros que a gente consegue no CV9 deixei eles aqui igualados aos do CV8 e já upei cerca de 70 muros deixa eu ver aqui vamos remover aqui acho que é 74 muros 75 muros para o nível 9 ou seja deu um trabalhinho aqui mas eu tô com uma vila até que razoavelmente boa cara não está com as defesas de CV9 mas isso não me impede na guerra a maioria dos ataques que eu faço na guerra com esse CV aqui são 3 estrelas seja em CV9 que é CV9 recente lá eu bato CV9 recente tranquilo ou em CV8 que é mais tranquilo ainda porque você tem tropas mais favoráveis para você conseguir então o que eu fiz não atualizei aqui os meus os meus guerreirinhos de farm aqui então vocês percebam que tá aqui o bárbaro tá aqui não atualizei a arqueira tá aqui também não atualizei o gigante que eu nem uso para farm provavelmente não vou usar mais para nada o gigante também não atualizei mas eu atualizei aqui o meu corredor tá aqui ó corredor nível 5 bacaninha e tô atualizando um balão e depois que eu terminar de atualizar o balão eu vou atualizar aqui o meu feitiço de cura né pro nível 6 aqui feitiço de cura que vai me ajudar muito depois disso eu começo a atualizar os meus farms aí e começo a construir as minhas defesas por quê? porque defesa cara defesa é bem tranquilo para você construir depois que você começa a upar muro de 1 milhão você vai perceber que poxa as defesas são fáceis para upar cada murinho desse aqui nível 9 é 1 milhão então é bem complicado são 1 milhão 70 milhões que eu fiz aqui de ouro e lixir gastando nesses muros aqui então se você colocar na balança upar muro se você upar muro é bem mais difícil do que upar suas defesas então eu por enquanto vou deixando aqui né coloquei acho que hoje mesmo coloquei esse disperso aéreo aqui já que ele meu não me favorece de nada mas como eu tinha recurso aí eu não ia farmar mais aí eu falei poxa eu não vou fazer muros aqui não vou atualizar o disperso aqui para o nível 4 e deixar ele aqui porque ele foi a única coisa que eu não trouxe maximizada do CV8 então tá aí uma dica para vocês que querem utilizar na guerra e pegar alguma vantagem na guerra é upar desse jeito que eu estou upando aqui né depois que eu terminar faltam 4 dias aqui para terminar o meu balão depois que eu upar o meu balão eu já construo aqui as minhas bestas já construo também as minhas outras defesas mago defesa aérea e tesla né e vai deixar aqui um CV9 completinho uma desvantagem nesse caso aí quando você upa dessa maneira porque eu estou gastando o elixir nessas coisinhas aqui nessas coisas de elixir né elixir negro quartel depósito enfim estou upando aqui estou usando tudo isso só que eu por estar upando aqui as minhas brocas de elixir negro e por ter tropas de farm nível 5 né arqueiro e bárbaro eu não consigo ter tanto roubo de elixir negro ou seja se vocês prestarem atenção aqui eu estou com 25 dias minha arqueira aqui minha rainha arqueira ela poderia estar aqui no nível 8 pelo menos se eu estivesse upando a rainha direto ela está no nível 5 não é ruim para 26 dias 25 dias não é ruim mas ela poderia estar melhor então a única desvantagem é isso que a sua produção e o seu roubo de elixir negro nesse caso aqui eles são comprometidos já que você não tem tropas bacanas para roubar elixir negro só se estiver para fora bem fácil e você também não tem produção de elixir negro já que você vai colocar para os seus construtores ficarem trabalhando o tempo todo para você não perder tempo com o construtor aqui vai deixar com que as suas brocas trabalhem aqui fiquem sendo upadas então é uma desvantagem nesse caso aí mas é um jeito bem bacana bem interessante e eu tenho gostado bastante do resultado já nas guerras eu tenho feito bastante ataque tranquilo as vilas que eu pego os meus semelhantes no meu clã não tem muito isso de atacar os semelhantes o mesmo número que você mas se você conseguir atacar o mesmo número que você e não PT você evita que outra pessoa venha desce abaixo e perca algum ataque erra algum ataque em uma vila que você poderia derrubar então não tem muito isso mas eu gosto de derrubar sempre o meu igual o mesmo número que eu e dificilmente eu deixo ele passar com a vila desse aqui está bem tranquilo então fica aí a dica para vocês que gostam de entender um pouco mais de evolução da vila o que isso traz se isso é bom se isso é ruim está aí a dica para vocês se quiserem pegar e utilizar essa que eu utilizo às vezes você não utiliza às vezes uma outra pessoa não utiliza mas essa que eu estou utilizando e vocês vão ver que isso que eu disse agora que vai de acordo com a vila e o gosto da pessoa vocês vão ver no vídeo de amanhã que é o vídeo da vila ruim vocês vão ver como que eu estou utilizando lá o up daquela vila que está diferente tem bastante coisa que mudou desde o último vídeo então é isso galera muito muitíssimo obrigado a todos que ficaram até agora nesse vídeo até o próximo vídeo que eu me disse sai amanhã é isso aí fui falou um abraço e até mais galera fui tchau 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 tchau